A CIDADE NO BRASIL Melhor que a vida É o seu amor Glória, riqueza Fama e poder Não se compara Com o que eu hei de ter Se eu tenho Cristo Novo eu sou O que eu preciso Já me entregou Te amo, Cristo És tudo pra mim Entrego minha vida Só peço que fiques comigo Até o fim Se eu tenho Cristo Completo sou Melhor que a vida É o seu amor Glória, riqueza Fama e poder Não se comparam Com o que eu hei de ter Se eu tenho Cristo Novo eu sou Novo eu sou O que eu preciso Já me entrego Te amo, Cristo És tudo pra mim Entrego minha vida Só peço que fiques comigo Até o fim Jesus 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 O meu coração é teu O meu coração é teu Cantamos Jesus Jesus O meu coração é teu Jesus 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 O meu coração é teu Jesus 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 O meu coração é teu Jesus 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 O meu coração é teu Se eu tenho Cristo Novo eu sou O que eu preciso Já me entrego Te amo, Cristo Te amo, Cristo És tudo pra mim Entrego minha vida Só peço Que fiques comigo Até o fim Quão Quão Pontoso Amigo É Cristo Carregou Com a Nossa Nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Senhor anti様 martvereis Amém coisas Amém oli O Amém M